W Produtora Já imaginou voltar no tempo e viver o melhor da era disco? A RHT Clube Homens do Trabalho A apresentar Pony Yeah Pela primeira vez em Ponta Grossa Uma emocionante homenagem ao grupo que marcou várias gerações Pony Yeah W Produtora O show que vai fazer você viver momentos inesquecíveis Pony Yeah The Story Dia 11 de outubro, terça-feira, véspera de feriado no Clube Homens do Trabalho Os clássicos da disco music do grupo que conquistou o mundo Abertura do show com a banda Garagem 1040 Após o show Discotecagem com DJ Ariel Dias Pony Yeah Mesas frente ao palco, camarotes, mesas laterais, mistro e ingressos de pista Informações 42 99961 4039 e 42 3229 2513 Confira o mapa de pista nas redes sociais Pontos de venda Secretaria do Clube Casa das Feijaduras na Bonifácio Vilela 113 Loja Tremeterra do Shopping Paladium Presida Agroped Na Leopoldo Guimarães da Cunha 610 E pelo site kdm-ingressos.com.br The Story Sucessos que atravessaram décadas e conquistaram várias gerações Dia 11 de outubro, terça-feira, véspera de feriado, a partir das 22 horas, no Clube Homens do Trabalho Realização Ariel Produções e a RHT Clube Homens do Trabalho W Produtora